Sol com algumas nuvens e sem chuva. É o que prevê a meteorologia para esta quinta-feira. O tempo estará parcialmente nublado, com ventos de sul a leste de fracos a moderados. Haverá um pequeno aumento de temperaturas à tarde. A variação dos termômetros deve registrar entre 15 e 20 graus em Porto Alegre, de 13 a 21 graus em Santa Maria e entre 9 e 19 graus em Erechim. Patrões e empregados foram ouvidos pelos deputados da Comissão de Economia da Assembleia sobre o salário mínimo regional. A audiência pública discute o projeto do Executivo de reajuste de 3,4% referente à inflação medida pelo INPC. Se aprovado, o piso gaúcho passa dos atuais R$ 1.196,47 na primeira faixa para R$ 1.237,15. Trabalhadores defendem a emenda ao projeto que propõe o mesmo índice de reajuste do mínimo nacional, 4,61%. Isso representa R$ 0,07 a hora de ganho, ou seja, R$ 14,00 que certamente não vai ir para o mercado financeiro, vai ir para o consumo, R$ 14,00 que a empregada doméstica, que aqueles trabalhadores menos organizados vão ter no final do mês. Então, essa é a nossa posição da CDB, defendemos o reajuste de 4,61%. O Estado tem que regular o mínimo, digamos assim, de condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Empresários e lojistas pedem não só a manutenção do valor atual, como a revisão da existência de um mínimo regional. Esses cinco estados, que são Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio e São Paulo, por incrível que pareça, adotaram um piso regional, foram os que menos tiveram crescimento de PIB. Inclusive, também, com maior número de demissões. Defendemos a majoração zero no piso regional ou, na verdade, a extinção que se busca. Sabemos que a extinção é um pouco mais difícil porque teria que ser uma iniciativa do executivo e é uma decisão um pouco mais complicada de se tomar. No Rio Grande do Sul, são cinco faixas para categorias que não têm representação direta nas negociações, como empregadas domésticas, trabalhadores rurais, operários da construção civil e comerciários, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto